Fala pessoal, olha aqui que eu tô aqui do meu lado, olha a Proof, olha que bonitinho. Fala pessoal, eu tô aqui agora no Hora a Proof, essa série especial, somos entre as unidades apenas no Brasil, e o carro realmente é mais charmoso ainda, é muito bonitinho. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse carro, tá? Vamos pegar aqui a parte interna, olha lá. Que bacana. Teto solar. Vou mostrar agora a parte aqui interna do carro pra vocês, do Hora a Proof. O que muda, né, é mais a vestimenta, né, os detalhes do carro, a cor do carro, etc, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui é a parte interna do carro, olha. Detalhe aqui do Hora a Proof. Cintos vermelhos, também, bacana. Aqui a gente tem a porta, né? Carregador por indução aqui. Onde de chave, porta de objetos. Bem bacaninha, né?